O encontro traz o tema Construindo a Política de Valorização dos Profissionais da Educação. Reuniu secretários municipais de educação de Caxias e Timon, além de seus técnicos. O objetivo é a elaboração e reelaboração dos planos de carreira e remuneração, os PCRs. Justamente dar condições técnicas, subsidiar o trabalho do dirigente municipal de educação e sua equipe técnica da CEMED, na perspectiva de um diagnóstico do seu plano de carreira e remuneração para, a partir desse diagnóstico, identificar a necessidade de algumas adequações. O encontro é uma determinação do Ministério da Educação. Acontece em todo o Brasil. Toda a estrutura e funcionamento da rede PCR, lançada em 2015, é discutida entre os profissionais da educação. A meta é percorrer todas as unidades regionais de educação do Estado até junho deste ano. Essas alterações serão mapeadas no site do Ministério da Educação, para que a gente atualize todo o país e também a gente cumpra o que o Plano Nacional da Educação estabelece, que é que cada município esteja com seus planos de carreira e remuneração atualizados e em plena vigência. Um dos pontos discutidos durante o encontro da rede PCR é o cumprimento da lei do piso. O governo do Estado espera, em parceria com o Ministério da Educação, valorizar o professor e melhorar os índices de educação no Maranhão. Estamos incentivando, ao mesmo tempo, nós estamos animando esses profissionais a irem para a sala de aula para melhorar os nossos alunos, incentivá-los aqui, de maneira que a gente melhore o nosso IDEB, que é isso que nós buscamos durante todo esse ano. As secretarias municipais de educação também esperam bons resultados, através da rede PCR. O processo educacional e essa parceria entre Estado e município, no sentido do Estado apoiar, orientar no monitoramento do PCCR, que é o plano que valoriza o magistério, é muito gratificante.